Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Se você está precisando de uma palavra de Deus que traga conforto, consolo, que traga esperança, que mostre a você que Deus não está contra você, mas sim a seu favor e quer te ajudar, então você veio ao lugar certo, porque aqui tem uma mensagem do coração de Deus para você, especialmente quando você está enfrentando uma tempestade na sua vida. É sobre isso que eu vou falar na nossa palavra de hoje. E eu quero também oferecer uma oração especial a você, você que está se sentindo fraca, você que não consegue orar, você que às vezes já percebeu que não consegue se manter firme, confiante, com um pensamento positivo de que vai dar tudo certo, e você precisa de um suporte, precisa de uma oração que te fortaleça. Me deixa ser o seu intercessor então nesse momento. Por favor, pare o vídeo agora e escreva aqui os seus nomes. E se quiser as causas pelas quais você quer uma oração, porque antes de ler a palavra, antes de apresentar a mensagem que eu tenho para entregar da parte de Deus para você, eu quero fazer uma oração com você, de forma que ao receber esta oração, a palavra que vai ser ministrada também possa ser recebida no seu coração como uma palavra de fé, uma palavra poderosa que vai trazer transformação para a sua vida. Vamos lá? Escreve aqui o seu nome nos comentários e eu quero orar por você. Querido Deus, nesse momento há muitas pessoas carentes, necessitadas de uma palavra sua, de uma palavra que venha trazer alento, conforto, consolo, amparo e direção. Há pessoas que precisam tomar uma decisão, meu Deus. Há pessoas que estão sofrendo com uma enfermidade. Há outras que estão angustiadas, precisando de algo que traga alento ao seu coração. Há pessoas que estão com parentes enfermos, parentes desenganados pela medicina. Há outras pessoas que precisam urgentemente de um recurso para sanar as suas dívidas e então voltar a ter paz e sonhar. Há essas pessoas que estão agora apresentando aqui os seus comentários, os seus pedidos de oração, eu rogo, pedindo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, traga ao coração de cada uma dessas pessoas o alento, o amparo, o conforto e renova a fé e a esperança de cada uma dessas pessoas. E agora, meu Deus, faça com que elas possam se abrir para a mensagem que vem de ti. Faça com que elas possam compreender que essa palavra é para falar com elas, com a situação nas quais elas estão inseridas. Faça com que essa não é só uma história da Bíblia, mas é a história da vida de cada um de nós. Faça com que a sua mente e o seu coração se abra, meu Deus, e que elas possam receber essa mensagem e acolher como uma verdade em suas vidas. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Por favor, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Clica no botão inscrever-se, para você não perder também nenhum dos nossos vídeos de palavra e oração. Aperta no gostei e lembre-se de compartilhar essa mensagem com mais pessoas, porque Deus quer usar você como um missionário, uma missionária da palavra de Deus. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Se você tiver uma Bíblia por perto, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece! E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu imagino que, entre as pessoas que estão me ouvindo agora, Existam muitas delas que estejam passando por uma grande tempestade em sua vida. E o que pode significar isso? Será que você fez algo tão errado, tão mal, que provocou essa tempestade sobre você? Será que você andou fazendo alguma coisa que desagradou a Deus, E então ele mandou uma tempestade sobre a sua vida só para acabar com a sua alegria? Será que você não fez aquilo que tinha que fazer? E então está vindo uma tempestade sobre você que é para dar uma chacoalhada em você, E então você abrir os olhos e passar a fazer o que tem de fazer? O que será que você andou aprontando para merecer essa tempestade? E outra, tempestade, você imaginava que aconteciam somente com as pessoas que estavam longe de Jesus, Mas você agora está com Jesus, você entregou a sua vida para Jesus, E mesmo assim, levantou-se uma tempestade na sua vida? As coisas que antes até estavam dando certo, estavam caminhando, Os filhos, o casamento que parece que ia muito bem, Depois que você entregou a sua vida para Jesus, vem essa tempestade? Como assim? Você estava imaginando que agora aqui ia ficar bom? O que será que você está fazendo de errado, hein? Esses são os pensamentos da maioria das pessoas que passam pela tempestade. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Você parou para prestar atenção nesse texto, nessa narrativa desse evangelho? Olha só, a narrativa do evangelho não fala que os discípulos fizeram algo muito feio, Muito errado, e foram para o barco, e de castigo, eles tiveram que enfrentar essa tempestade. A narrativa do evangelho também não diz que essa tempestade veio para tirar a paz, a fé, a alegria deles, Acabar com os planos deles. Não. A situação aqui é a seguinte. Jesus estava junto com os seus discípulos. Jesus estava ministrando o coração das pessoas. Momentos antes aqui, Jesus estava falando sobre a parábola do semeador. Jesus estava pregando um sermão maravilhoso. E os discípulos estavam ali cuidando das coisas de Jesus, Estavam assistindo Jesus, estavam, enfim, procurando se comportar. Jesus é quem os convida para passar do outro lado, E por isso eles precisam tomar um barco e enfrentar o mar. Não foi nem ideia deles. Foi o próprio Jesus que diz ali, no versículo 35, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Ou seja, a ideia de ir para aquele barco e atravessar aquele mar, nem foi dos discípulos. Todavia, todavia, estando eles no barco, levantou-se grande temporal de vento. Algo começou a acontecer e tirou a paz, tirou a alegria e implantou medo e terror na cabeça deles. Ao ponto deles repreender Jesus, porque quando eles acordam Jesus, Eles não dão aquela batidinha carinhosa e, assim, com bastante cuidado, Como quem bate no ombro de alguém de forma bem levezinha, dizendo Ei, 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 Jesus, acorda. Está acontecendo um problema, Jesus. Não. Eles despertam Jesus, tão aterrorizados que eles estão, Que eles despertam Jesus e dizem assim Mestre, não te importa que pereçamos. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo para Jesus Jesus, nós estamos passando por essa tribulação, por essa tempestade, O Senhor está aí dormindo, o Senhor não está esquentando a cabeça, não? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? É bem parecido com a gente, não é? A gente também, às vezes, fala assim com Jesus. Mas olha que interessante. Os discípulos não haviam feito qualquer coisa de errado para que essa tempestade viesse. Ela simplesmente veio. Sabe por quê? Porque as tempestades fazem parte do percurso. As tempestades fazem parte da caminhada de fé, da caminhada cristã. E algumas dessas tempestades são tempestades da ira do inimigo de Deus. Sim, porque essa tempestade não foi um presentinho de Deus que foi enviado para eles. Porque se fosse de Deus, Jesus não iria repreender aquilo. Você acha que Jesus vai repreender algo que é Deus que está fazendo? Não. Aquilo ali, muito provavelmente, foi uma ação do inimigo de Deus com a intenção de fazer com que aquele barco naufragasse e matasse os discípulos e o próprio Jesus. Era o diabo tentando contra a vida deles. Especialmente porque depois que eles atravessaram o outro lado, depois que você continuar lendo esse texto aqui, você vai perceber que quando eles chegam do outro lado, quando eles passam para outra margem, eles vão ser instrumentos de bênção na vida de uma comunidade. Jesus vai libertar um menino que vivia atormentado por uma legião de demônios que o fazia viver nos sepulcros e ele se feria. O demônio queria acabar com a vida daquele rapaz. Então, essa tempestade que eles enfrentaram ali, muito provavelmente, era uma tentativa do inimigo de pará-los, de impedir que Jesus pudesse seguir na sua missão. Então, aprendam uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você que está seguindo no caminho da fé, no caminho de Jesus, você, em um momento ou outro, pode sim ser alvo de uma turbulência, de uma tempestade, de uma situação que vai tentar parar você, que vai tentar desestimular você, que vai vir sem você convidar. Ela simplesmente virá, às vezes, para te tirar o chão, às vezes, para te implantar nervos, preocupação, às vezes, para tirar a alegria das suas conquistas. Mas saiba de uma coisa, você está com Jesus, Jesus está com você. Jesus, às vezes, está ali, adormecido, descansando. Mas quando você clama por socorro, ele vem. Ele se levanta. E quando ele se levanta, ele faz com que a tempestade desapareça, o mar se aquete e a bonança seja estabelecida. Porque toda autoridade está com ele. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, se é na vida financeira, na sua família, na criação dos filhos, no seu casamento, na sua vida familiar, com pai, com mãe, parentes, se é no trabalho, seja lá onde for. Eu quero convidar você a clamar pela intervenção de Jesus. Pare de ficar tentando resolver as coisas ao seu modo, do seu jeito, com o seu braço, com a sua força. Solta. Solta. Deixa Jesus tomar as rédeas da sua vida, a direção da sua vida. Deixa Jesus resolver isso para você. Ele tem todo o poder, Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele pode resolver isso. Então, eu te convido agora a colocar a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança naquilo que Deus pode fazer. E Ele pode fazer o impossível. Ele pode fazer surgir aquilo que não existe. Ele pode abrir portas que ninguém pode fechar, e Ele pode fechar portas que ninguém mais pode abrir. Ele pode te libertar, Ele pode te curar, Ele pode te conduzir à conquista, à vitória. Então, clamemos por Jesus, como fizeram os discípulos. querido e amado Jesus Cristo de Nazaré, diante de Ti, nós apresentamos agora o nosso clamor, a nossa súplica. Muitos de nós estamos enfrentando tempestades em nossas vidas, tempestades na família, nas finanças, na saúde. Essas tempestades têm tirado a paz, a alegria, o sossego. Essas tempestades têm enfraquecido a nossa fé, têm tirado o sabor da vida. E nós estamos aqui agora, Senhor Jesus, diante de Ti. Assim como estiveram um dia os Seus discípulos, clamando pelo Teu socorro, pela Tua ajuda, pedindo que o Senhor olhe para cada um de nós, para cada situação. Entra na nossa casa, Senhor, e acalma essa tempestade. acalma essa tempestade que causa confusão, tribulação, dor, angústia. Jesus, tenha misericórdia de nós. Estenda a Tua mão para curar as enfermidades. Algumas dessas enfermidades, a medicina não tem cura, Senhor. Mas nós confiamos e acreditamos que o Senhor pode fazer. Porque ao longo da história, o Senhor tem feito, o Senhor tem curado, o Senhor tem operado milagres, maravilhas na vida de tantas pessoas. Então, nós esperamos em Ti, Jesus. Cura. Vem a sarar as feridas, as enfermidades do corpo e também as enfermidades da alma. Porque há muitas pessoas feridas, machucadas, por traumas que viveram, situações que teimam em tirar a paz, tirar a alegria, situações que influenciam ainda o nosso dia a dia. Um passado de tristeza, de derrota, de angústia, insiste em influenciar nos nossos pensamentos de hoje. Cura-nos, Senhor. Senhor, eu peço também pelas muitas pessoas que estão enfrentando terríveis crises financeiras. Pessoas que se sentem impotentes, incapazes diante dessa situação. Pessoas desempregadas, pessoas com os seus negócios enfraquecidos, alguns à beira da falência. Estenda tua mão para salvar essas pessoas da crise, ó Deus. Abre as janelas do céu e contemple-as com as bênçãos da prosperidade e da fartura. Envia clientes, abre portas, gera oportunidades. Socorra os aflitos, os necessitados. Levanta pessoas para abençoar aqueles que precisam de um socorro urgente, meu Deus. Eu peço pelas famílias, pela união das famílias, a restauração dos relacionamentos, a harmonia no lar. Que os filhos sejam compreensivos e obedientes e que eles se voltem para o caminho do Senhor. Eu sei que tu podes fazer tantos outros milagres, ó Deus. E eu te peço, verifica cada um dos comentários que são apresentados aqui e libera milagres para o teu povo e glorifica o teu nome em nossas vidas. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero pedir para você assistir, se você tiver tempo, esse vídeo. Assista pelo menos um pouquinho desse vídeo que está aparecendo aqui. Porque ele também pode abençoar a sua vida. Lembre-se de dar o seu gostei. Não esquece não, aperta aí o gostei. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe essa palavra com mais pessoas. E que o Senhor te abençoe e te recompense. Hoje e sempre. Amém.